A Philips está comemorando 90 anos no Brasil e está tão presente no nosso dia a dia que não dá pra viver sem seus produtos e soluções. Tem certeza que isso não precisa de óleo, Zé? Não precisa não. Isso aqui frita com o ar em movimento. Papai, aqui em casa a gente só come saudável agora. Ih, o neném acordou. E aí, mãe, já começou o programa? Não, corre que já vai começar. Júnior, tá quase pronto. Pode deixar, mãe. E aí, amiga, o que rolou? Oi, meninas. Não demorem aí nesse dia de princesa que o almoço já vai sair, tá? Tá bom, mas ó, não é dia de princesa, tá? É meu salão particular. Hum, sei, salão. E aí eu aceitei o convite. Eu vou pro cinema com ele. É cuidando de você e de sua família que a Philips proporciona saúde e bem-estar. As nossas linhas de produtos pra casa, cozinha, bebês e cuidados pessoais ajudam as pessoas a terem uma vida melhor e mais saudável. Que tal? Tá linda! Ficou ótima. Isso é tudo por causa da oferida, tá sabendo, né, pai? O dono da fábrica de peruca? Em apenas 90 anos, a Philips mudou a vida dos brasileiros com suas inovações significativas. O que será que os próximos 90 anos reservam? Inovação em você. Philips.